O pneu do trailer tá meio gasto, né? A gente precisa trocar. Precisa trocar? Precisa. E aí? Qualquer pneu serve, não sabe? Serve, serve. É só ver aro 14, aro 14. Vamos meter um aro 14 aí. Não é assim que funciona. E pra calibrar pneu quente, como é que faz? Você não sabe também? Então fica ligado aí, nós vamos explicar tudo nesse vídeo. Então, pessoal, primeira coisa, o que é, Diana? A gente precisa aprender a ler as informações que estão no pneu. Isso. O pneu tem muitas informações. Então vamos dar uma olhada quais são as informações básicas que a gente precisa saber pra poder conhecer o pneu e pra poder escolher um pneu corretamente. Nós vamos ver aqui o básico da informação desse pneu. Os fabricantes, dependendo do pneu, se é importado, se é nacional, dependendo aonde, ele tem essas informações, às vezes são repetidas, às vezes elas são em locais diferentes, mas as informações básicas sempre tem que são essas aqui. Então a primeira coisa que você vai ver aqui, ST205-75R14. Então essa informação, ela tem até em outros lugares, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Repete, ST205-75R14-105-101M. O que quer dizer isso tudo aqui? Vamos lá. Um por vez. No caso, ST significa Special Trailer, porque esse pneu foi feito especialmente para trailer, é um pneu fabricado para trailer, tá? Existem outras designações, então, por exemplo, você tem só T, às vezes no pneu é temporário, é pra step, você tem P de passenger, de passageiro, você tem LT, que é light truck, o que que é, caminhonete, e às vezes não tem, né? Enfim, tá? Então essas primeiras letras aqui, elas geralmente designam a destinação, pra que que o pneu serve. Depois ele tem lá, 205-75, que é o 205, a largura do pneu, da banda de rodagem aqui, do pneu, né, essa largura aqui, e o barra 75, é em milímetro, tá? A largura em milímetro, ou seja, tem 20 centímetros e meio de banda de rodagem. O barra 75, ele é, ele indica que essa largura aqui, ela é 75% dos 205 milímetros da banda de rodagem. Em seguida, R significa radial. Esse pneu é um pneu radial. Daqui a pouco nós vamos ver o que que é um pneu radial, a diferença entre um pneu radial e diagonal. E 14, que é o tamanho da roda em polegada. Então essa aqui é um aro 14 chamado, né? O tamanho da roda em polegada. Em seguida, ele tem o número, então, 105 barra 101 M, na letra M. Esse número, que algumas vezes é um número só, né? Pode ser 98, pode ser 100, pode ser 101. Ele indica pra gente a capacidade de carga do pneu. Quantos quilos o pneu aguenta, ele suporta. É o chamado índice de carga do pneu. Então existe uma tabela, você pode achar facilmente na internet. Mas pra você ter uma ideia, o 101, ele dá 825 quilos. E o 105, 925 quilos. Por quê? Porque esse pneu foi feito pra usar tanto em rodado simples, quanto em rodado duplo. Ou seja, você tem dois eixos, você vai ter quatro pneus. Então, ou se você tiver um eixo só, você vai ter dois pneus. Então, essa é a capacidade de carga de cada um desses pneus. Ou seja, se eu tenho, eu tenho no mínimo aqui duas vezes, 825 quilos, que é o índice 101. E a letra M, ela me dá o limite de velocidade com a carga máxima desse pneu. Também em letra. É uma tabela que você acha também na internet. Só se colocar lá, limite de velocidade do pneu. O M é 130 quilômetros por hora. Ou seja, se eu tiver a carga máxima. Se eu tiver utilizando aqui no caso, que é o 105, né? Minha carga máxima. 925 quilos. Vezes 4. Eu posso andar 130 quilômetros por hora com esse pneu. Com segurança. Isso é a indicação do fabricante. Uma outra informação que todo pneu tem, é o DOT. Está escrito aqui DOT. DOT é uma informação que traz para você algumas coisas importantes, né? Primeira informação é o código da fábrica onde foi feito, né? A linha de montagem e tal. É técnico para se houver algum problema no pneu e eles poderem identificar e tal. Depois, você tem o código do nome e o modelo oficial do pneu. Então, esse pneu é o modelo dele da fábrica, né? É o KKPLTR. Esse é o modelo desse pneu. Em seguida, o que é mais importante é a data de fabricação que você tem em todo o pneu. Para você ficar atento quando vai comprar um pneu. Então, os dois primeiros números, significa o número da semana. E os dois últimos números, o número do ano. Então, esse pneu foi feito na 28ª semana de 2017. Por aqui, você vê a data de fabricação do seu pneu. Então, quando você for comprar pneu, às vezes você acha um pneu em oferta, baratinho. Por quê? Porque ele é um pneu que é antigo. O tempo de vida útil do pneu é de 5 anos. Então, indicado pelo fabricante. Depois de 5 anos, não tem mais garantia. Então, você vai achar um pneu baratinho, você precisa dar uma olhada. Porque, às vezes, já tem 4 anos estocado lá. E, depois disso, a borracha começa a ressecar, independente do uso. Ela começa a ressecar, começa a ficar velha. Aí, ele perde a garantia depois de 5 anos. Bom, então vamos entender o que é aro, o que é radial. Muita gente acha que R é de aro. Não, R é de radial. É o tipo de construção. Então, qual é a diferença entre um pneu radial e o outro tipo de pneu que é chamado de diagonal? É a construção do pneu. O pneu radial, ele tem, aqui nessa banda de rodagem que a gente chama, onde o pneu fica em contato com o solo, com o asfalto, ele tem uma malha de aço. Dessa malha de aço, para que ela se fixe, né? Entremeada dentro do material de borracha, ela tem alguns fios de aço que ficam nesse sentido. Ou seja, no sentido do raio do pneu. Por isso, ele é um pneu radial. O outro pneu que não é radial, o pneu diagonal, ele não tem aço. Ele tem uma lona, um material sintético de nylon por dentro. E ele sai daqui, desse lado, atravessa o pneu e vai até o outro lado. E as camadas, elas são sobrepostas diagonalmente. Por isso, o outro tipo de pneu é chamado diagonal. Isso dá várias características aos pneus diferentes. O pneu radial, como esse, ele é mais mole aqui. Então, essa banda, esse lado, ele é um pouco mais frágil do que um pneu diagonal. O pneu diagonal, como a estrutura dele sai já trançada aqui da lateral, ele é um pneu mais duro. Na prática, acontece que se você, por exemplo, passar por uma pedra com o pneu radial de lado, ele vai rasgar e vai furar mais fácil do que um pneu diagonal. Em compensação, uma característica do pneu radial é que essa banda aqui, esse onde fica em contato com o solo, ele distorce menos. Porque a estrutura dele já é uma estrutura que permite ele ficar mais flat, mais em contato com o asfalto. Isso faz com que ele esquente menos, com que ele gaste menos combustível e deforme menos durante a rodagem. O pneu diagonal, pela própria estrutura, ele já fica mais abaulado, mais arredondado. Esses lados aqui têm menos contato, ele acaba gastando mais combustível e esquentando mais. Então, essa é a estrutura do pneu radial. Ele é mais indicado para os carros e para o trailer. Então, quando a gente fala em aro 14 e aro 16, a gente está falando da medida aqui da roda. Então, o pneu, para caber na roda, ele tem que ter a medida da roda. Então, o pneu R16 é um pneu radial, cuja medida do raio é R16 e assim por diante. Então, gente, a calibragem do pneu é outro item super importante, né, Diana? É. Ela deve ser vista no manual ou no caso do trailer, dependendo do modelo e do trailer, ele tem etiquetas que dizem qual é a calibragem. A calibragem é dada em PSI, né, que é... Pound per square inch, que significa libra por polegada quadrada. É, não é onça cúbica nem arara arredondada, entendeu? Então, você vai calibrar o... Quer dizer, uma das medidas, né? Às vezes tem outras equivalentes, mas o comum é PSI, então, que normalmente é chamado de libra. Então, você vai ver quantas libras você vai colocar, o cara do posto vai te perguntar quantas libras adotou, e você vai dizer, no nosso caso é R63? R63. R63, alguma coisa. Porque a gente olha na tabelinha cada vez que vai calibrar. Então, por que é importante essa calibragem correta, Diana? Porque é o seguinte, quando o seu pneu está com a calibragem abaixo do recomendado, o que acontece? Ele fica mais achatado, ele tem mais contato com o asfalto, o que faz com que ele consuma mais combustível. Primeiro, ele fica mole, né? Ele fica bambu. Ou seja, quando você roda com o trailer, ele vai ficar instável. Isso pode ficar, né? Porque pode causar um acidente. Ele vai esquentar mais o pneu, ele vai gastar mais combustível, ele vai fazer mais arrasto, né? Então, não dá para deixar ele abaixo. Acima, também é ruim. É ruim, porque aí acontece o quê? Quando ele está muito cheio, ele fica estufado e ele tem menos contato com o asfalto. Ou seja, ele tem que ter um contato ideal para ter todas as características que o pneu garante. Se ele estiver acima, o que vai acontecer? Ele não vai ter o contato com o asfalto, não vai dar aderência e pode ter problemas com as frenagens, né? Principalmente. Deforma a banda de rodagem. E você acaba também prejudicando a performance e colocando, enfim, o arrasto do trailer, né? Do conjunto em uma situação de falta de segurança. É importante que a calibragem esteja correta de acordo com o fabricante. A gente ouve, cansei de ouvir já a gente falando assim, ah, eu ponho um pouquinho a mais, ah, eu ponho um pouquinho a menos. Gente, se um grupo de engenheiros estudou a situação e determinou que o peso, como a gente já viu, né? O peso do trailer, ele deve ficar em cima daqueles pneus com aquela capacidade de peso. Aquela capacidade de peso, ela só atua com a calibragem correta indicada pelos cálculos do engenheiro. Então, não inventa, né? Tirando uma situação muito específica, do tipo, vou pegar um trecho de areia, vou passar ali na estrada de hippie, você murcha o pneu e faz aquele ajuste que você acha que deve fazer, mas logo em seguida você desfaz e recalibra o seu pneu da maneira correta. Então, gente, no trailer, além de você poder ver no manual, ele tem no nosso, no caso do N-Bag, ele vem com uma etiqueta onde está escrito a informação. Então, dianteiro, traseiro, ele está dizendo o tipo de pneu que tem, né? Aquelas informações, e aí, a libragem aqui, os PSIs corretos, né? No caso, 65, tá? Então, no caso do nosso pneu, 65 libras. Então, como é que a gente sabe, se por acaso o nosso pneu gastou, qual o pneu que nós vamos escolher para substituir, né? É, ou, uma outra, né? Vou comprar um trailer usado. O pneu está gasto. Eu vou ter que comprar um pneu novo para o meu trailer. Então, vou ter que botar isso no preço também. Como é que eu vou saber que pneu que eu vou usar no meu trailer usado, quando eu vou trocar o pneu? Como é que faz? É, não é simplesmente passar lá no Carrefour e comprar o mais barato que tiver lá, né? Ou fazer o que muita gente faz, assim, ah, é aro 14, vou lá e vou comprar um pneu chinês que é mais barato e colocar aro 14. Como a gente viu, ele tem uma capacidade de carga e essa é a principal informação que a gente deve levar em consideração para a escolha de um pneu. Outra coisa, assim, o pneu radial é o mais indicado, mas existe pneu radial vagabundo também. Tem. Então, vocês viram também a questão da data de validade que a gente vê lá no DOT. Então, essas informações todas precisam ser levadas em consideração na sua escolha. Em relação à escolha do pneu, vamos dar uns exemplos, Diana, em relação ao peso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o PBT do seu trailer, ou seja, o peso bruto total, que é o peso do trailer propriamente dito, mais a capacidade de carga dele, né? É, no nosso caso. No nosso caso... Esse Winnebagel é o 1706FB. Então, ele tem 1.350 quilos de peso, né? Claro, né? E a capacidade... Ele pesa 1.350 quilos. Isso, e a capacidade de carga dele é de 1.825. Ou seja, você tem que somar as duas... Que, no caso, dá 3.175 quilos de peso bruto total. Mas, ele é rodado duplo. Então, ele tem quatro pneus. Então, esse peso vai ser dividido... Entre os quatro. Entre os quatro pneus. O trailer que tem um rodado simples... Que, no caso do modelo 1700, né? Que é o tamanho mais ou menos semelhante a esse. Ou de qualquer outro, que tenha um eixo só e dois pneus. É, os mais antigos também, né? Eles eram todos rodados simples, né? Ele, por exemplo, ele tem o peso de 1.365 e a capacidade de carga dele de 313 quilos só. O que gera um PBT de 1.678. Ou seja, bem diferente, né? Então, você tem que pegar esses 1.768... 1.678. 1.678. Isso. E dividir por dois, né? E ter um pneu cuja capacidade de carga seja esse valor. É, o Jayco também, né? Vamos pegar como exemplo aqui o 5.4 BH. Ele tem a tara de 1.180, capacidade de carga de 384. Ele tem um PBT de 1.564. E vamos pegar também como exemplo os mais antigos, que seriam o Turiscar Brilhante, por exemplo. Ele tem um peso de 1.100 quilos. A capacidade de carga a gente não conseguiu encontrar. Mas em geral é por volta de 300 e alguma coisa, né? A gente chutou os 400 aqui só para a gente ter um parâmetro, né? E aí nós chegamos a um PBT de aproximadamente 1.500 quilos, né? Que seria o Turiscar Brilhante. Então, você tem que levar em consideração esse tipo de informação para poder escolher o seu pneu. Um pneu radial cuja capacidade de carga seja suficiente para você ter segurança para levar. Em geral, os pneus para trailer, eles não precisam ter uma capacidade de velocidade muito alta. Porque você não vai atingir 130 km por hora com o seu trailer, né? Mas o peso, a questão do peso, ela é muito importante. Agora uma informação bem interessante. Como é que eu vou calibrar o meu pneu quando ele está quente? Se você já rodou com ele ou se a temperatura ambiente está muito quente. Pois é. Bom, a informação técnica é a seguinte. O pneu é considerado frio quando ele não rodou pelas últimas 4 horas. E a temperatura básica para medição é de 21 graus. 21 graus do pneu, não a temperatura ambiente, tá? O pneu em 21 graus. Ah, Ricardo, como é que eu vou medir a temperatura do pneu? Com o termômetro, né? Então, existem aqueles termômetros, estou mostrando aí, de pistola, né? Que eles medem a distância, a temperatura é o ideal. Agora, você pode pegar um termômetro e enfiar na banda de rodagem lá. Agora, tem que ser um termômetro que não seja o de gente, né? Por quê? Porque a temperatura de gente não chega a 21 graus, né? Senão a pessoa já pode ir para o necrotério. Pois é. Então, esses termômetros de medir a temperatura da gente, que você põe no sovaco, eles não servem. Você pega um de vinho, um de cozinha e você pode ter uma temperatura aproximada. Então, vamos ver como é que a gente calcula qual seria a diferença de pressão e de temperatura para a gente calibrar um pneu já quente. Qual é a fórmula mágica? Vamos ver. Bom, como é que a gente faz, então, para calibrar um pneu quente? Existe uma formulazinha que a gente usa e essa fórmula, ela leva em consideração, não graus centígrados, mas a temperatura Kevin, que é uma temperatura mais precisa e é usada cientificamente. Então, nós temos que lembrar que a temperatura Kevin, ela é, em referência à temperatura que a gente está acostumado, em graus centígrados, né? Ela é mais 273,15, ou seja, 0 graus centígrados é 273,15 Kevin. Então, vamos assumir que o fabricante tem indicado 25 PSI lá na tabelinha, no manual, na coluna da porta, enfim, tem um número lá de 25 PSI. E eu medi a temperatura e essa temperatura está a 35 graus centígrados do pneu. Meu pneu está quente demais e eu preciso calibrar porque eu vi que ele está meio murcho, aparentemente está murcho. Como é que eu faço, então? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que estabelecer, 35 graus centígrados a quantos Kevin corresponde, né? Ou seja, eu simplesmente somo 35 com 273,15. 273,15 mais 35 e eu vou ter aí, em Kevin, dá 308,15 Kevin. Então, essa é a temperatura que ele está nesse momento. Ah, mas qual é que era a temperatura ideal? Lembra? 21, né? 21 graus centígrados. E quanto dá isso em Kevin? Então, você pega lá a temperatura ideal, 21 mais 273,15, e isso vai te dar 294,15 Kevin. Então, quando eu tenho essas informações, existe uma formulazinha que é a seguinte, a pressão do fabricante, indicada pelo fabricante, vezes a temperatura que ele está, no caso a quente, vamos chamar isso aqui de T2. Se eu multiplicar isso e dividir pela temperatura original, vamos chamar aqui, então, os tal dos 21 graus de T1, eu vou ter a calibragem que eu devo fazer. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer aqui? Quais são os cálculos que eu vou fazer? Eu vou ter, então, 25 que eu assumi lá no meu exemplo, né? Que seria do fabricante, a pressão do fabricante, vezes a minha temperatura medida em quente, né? Que é a T2, que no caso deu 308,15, dividido pela minha temperatura original, né? Na temperatura ideal, que é o 294,15. Se eu fizer essas contas, né? Claro que eu já fiz. Isso vai dar para você 26,2 PSI. Que é a calibragem que você deve colocar. Então, se o meu pneu tivesse uma calibragem ideal de 25, pelo fabricante, e ele está 35 graus, eu vou botar 26,2 ao invés de 25. Muito bem, gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, um pouco de informação aí para vocês. Que as informações tenham sido úteis para vocês, né? Porque a gente ralda bastante, pneu desgasta, né? Então, a gente vai ter que trocar uma hora ou outra, e tem que fazer isso com segurança, né? É isso aí. Se você não é inscrito no canal, Considere a possibilidade aí de se inscrever, ajuda a gente a crescer. Dá o seu like se você gostou do vídeo. Deixa o comentário aí, e a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.